O gol sala-pró da sexta rodada da LNF vem diretamente de São Bernardo do Campo, na grande vitória do Santo André Inteli. Bancini recebeu no meio da quadra e achou Israel completamente sozinho nas costas da defesa. O camisa 38 pensou rápido e deu só um toquinho de calcanhar. A bola ainda passou por baixo das pernas do goleiro. Aí não tem jeito. É Caçapa! Devolveu aqui no Bancini, passe lá no fundo! Caçapa! E assim Israel conquistou o primeiro lugar no gol sala-pró da sexta rodada da LNF.